Eu tenho certeza que você já viu um item muito top, que ele parece até que é de Robux aí, só que o item foi totalmente de graça. Bom, se você ainda não viu, calma, eu vou tá te mostrando aqui alguns itens que eu acho que você vai achar que é até de Robux. Só que não, esses itens são tudo de graça. Mano, isso daqui é muito da hora, tem até item que você pode pegar ainda, então fica até o final porque vai ser muito legal isso daqui pra você, beleza? Já teve muito, muito, muito evento aí na história do Robux. Cara, o Roblox ele existe há muito tempo, eu acho que é um dos jogos que mais faz tempo aí, que existe e ainda tem muita gente jogando. Sério, o Roblox existe há mais de 10 anos e ainda é muito famoso. Então é óbvio que ia ter vários e vários e vários eventos aí. E um desses eventos foi com a Marvel aí, e o item que veio foi o escudo do Capitão América aí. Quem diria que esse item ia vir pro Roblox? Nada a ver, esse item veio de graça aí. Infelizmente, ele não dá mais pra pegar, eu vou estar mostrando o item que dá pra pegar, só que esse daí não dá mais. Infelizmente, né, o evento veio, mas já saiu. Eu queria muito que esse item voltasse, imagina esse item voltando. Eu tenho certeza que muita gente ia ficar muito feliz, porque sério, esse item é muito da hora. E olha, não teve só esse aí da Marvel, teve mais. Tipo, olha esse do Pantera Negra aí, o capacete lá do Pantera Negra. Mano, muito doido esses itens, sério mesmo. E quem diria que o Roblox ia trazer um evento com a Marvel? Sério, é muito grande. Esse evento foi um dos melhores aí do Roblox. É muito item da hora aí. Sério, eu queria que o Roblox travesse eventos de novo assim, tipo, patrocinado e evento patrocinado top. Sério, eu queria muito que o Roblox voltasse com esses eventos, só que hoje em dia é um pouco difícil isso voltar, né, infelizmente. Mas sério, ia ser muito da hora. Eu tenho certeza que muita gente ia gostar muito mais de fazer. Só que tem um probleminha aí. Se fosse voltar, eu queria que os itens não fossem limited. Porque itens limited nem todo mundo ia conseguir pegar, né, ia ser muito ruim. Tipo, imagina um item com 50 mil cópias, que é muita coisa. Normalmente o item vem, sei lá, com 20 mil cópias. Mas vamos supor, 50 mil cópias aí. Só 50 mil pessoas ia conseguir pegar um item muito da hora. Então é muito triste isso. Mas normalmente eventos oficiais aí do Roblox, os itens não são limited. Isso daí eu achei muito da hora. Itens são limited só se criadores aí, que são jogadores, quiserem fazer em algum evento. Porque agora dá, né. Então normalmente os itens são limited. Mas mesmo assim, o que você achou desses dois itens aí que eu já te mostrei rapidão? São dois itens patrocinados aí que é muito da hora. E agora já que a gente tá falando aí do mesmo evento, olha esse machado do Thor aí também. Sério, como é tudo do mesmo evento, veio muito item de ads nesse evento. Sério mesmo. Eu gostei muito, foi um dos meus eventos favoritos. Eu não lembro muito dele, na verdade. Só que eu tenho os itens. Eu acho que foi de código esses itens aí. Antigamente tinha promo code, né. Hoje em dia o Roblox tirou promo code. Eu não entendo por quê. Era uma maneira tão legal de pegar os itens. Tipo, você ia lá no site, botava o código e ganhava um item. Era muito legal isso. Pena que hoje em dia não existe mais. Mas olha, tem outros eventos aqui, sem ser esses daí da Marvel, que também veio itens muito, muito da hora. Eu acho esse item aí, se você vê, você pensa que ele é de Robux. Porque quem tá começando a jogar agora aí o Roblox, eu tenho certeza que ia pensar que esses itens são de Robux. Quem não sabe que já teve esse evento aí. Porque, sério, quando que o Roblox ia trazer um evento aí com a Marvel? Mas não, muito da hora isso. Então, por isso que eu falo, podia vir de novo. Ia ser muito da hora, tipo, vir de novo. Aí trazer a manopla do Thanos aí. Nossa, ia ser muito da hora. Mas enfim, se vir, né. Porque eu acho que pode vir sim ainda, só que o Roblox não traz. Só que se vir, eu vou estar mostrando tudo pra vocês, como que ganhar todos os itens. Mesmo se não vir, quando tiver novo evento, eu sempre tô mostrando como ganhar os itens grátis. Então se inscreve aí, beleza? Se você quer aprender como ganhar muitos itens, Robux grátis, um monte de coisa da hora. Se inscreve e ativa o sino aí pra você não perder. Enfim, agora vamos lá. Já teve evento também do Godzilla aí. Quem já viu esse filme do Godzilla? Veio uma mochila muito da hora aí. Esse daí não é tão conhecido igual o Capitão América aí. Não é tão conhecido, mas mesmo assim, é um filme muito da hora aí. Também é evento patrocinado de filme aí. E sério, essa mochila aí é muito da hora. Mano, com certeza quem vê assim, pensa que é de Robux. Normalmente, itens de Robux são itens mais legais, né. Do que itens grátis. Isso daí todo mundo sabe. Só que esses itens aí foi tão legal que a pessoa até pensa que é de Robux. Mano, isso é muito doido. Olha, na verdade, até hoje, às vezes vem alguns itens legais aí. Mas é mais quando é itens limited aí. Aí vem sim muito item da hora. Pelo menos vinha. Hoje em dia não tá tendo tanto, tanto item limited grátis igual tava no começo aí, quando começou. Nossa, era um monte todo dia. Hoje em dia não vem tanto mais. Só que olha, esse evento do Godzilla aí, teve só esse item. Teve também esse daí, beleza? Que é tipo o Godzilla, só que é um bonequinho. Eu acho que ele fica no seu ombro, tá bom? É um bonequinho que fica no seu ombro. Por mais que no Godzilla todo gigantão, aí ele vai ficar no seu ombro pequenininho. Bom, eu acho, mas talvez ele pode ficar em outro lugar. Mas normalmente itens assim são itens de ombro, né. Muito doido isso daí. E olha, só que eu já falei cinco itens aí. Agora comenta aí embaixo se você não conhecia algum desses itens. Você pensou que esses itens poderiam ser de Robux ou não? Com certeza eu pensaria. Se eu não soubesse que é de graça, com certeza eu pensaria aí. E olha aí, inclusive, esses itens do Godzilla aí você ainda pode ganhar hoje, tá bom? Você pode ganhar esse evento, ele já veio, sei lá, há uns 4, 5 anos atrás. Só que ainda tá disponível pra você poder ganhar. Bom, se você quiser, comenta aí embaixo que eu posso estar mostrando como que ganha todos os itens aí. Mas se você quiser ver rápido, é só ver aí item graça do Godzilla no Roblox que vai estar aparecendo. Inclusive, eu já gravei, é só você pesquisar aí no canal. Só que é um evento tão antigo, muita gente nem conhece, que talvez eu possa até estar mostrando de novo aí. Sério, tem muita gente que nem conhece esse item. Mas sério, agora o último, último item e o mais surpreendente que eu tenho que mostrar pra vocês. Sério, não dá pra faltar o item mais surpreendente de todos aí. Que é um Dominus oficial aí. Não é igual esses Dominus que já veio aí de graça, Limited. Não, é um Dominus oficial aí, já veio de graça. Sério, era na época que o Dominus era um hype total. Nossa senhora, não existia nada desses itens Limited. Então, nunca teve Dominus de graça. Se você quisesse um Dominus, você tinha que pagar milhões de robux aí. Só que o Roblox lançou um evento que ele deu um Dominus muito da hora aí. Um Dominus dourado, muito top mesmo. E era de um evento aí. Só que tinha um probleminha. Só uma pessoa conseguia ganhar. Esse evento funcionava assim. Era tipo, vários mapas que você ia lá, fazia algumas missõezinhas. E daí você ganhava alguns itens. Só que a primeira pessoa que completasse o evento todo. É, a primeira pessoa que fazesse o evento todo. Pegasse todos os itens, tudo direitinho. Ia ganhar esse Dominus. Só uma pessoa. Aí, realmente, uma pessoa foi lá, completou o evento todo primeiro. E ganhou um item. Pra mim, parece ser muito de Robux. Eu, pelo menos, gosto de todos os itens. Ainda mais que são temáticos aí, né? Que são eventos patrocinados. Então, se você não conhece o evento, com certeza ia achar que são de Robux. Mas, enfim. Era tudo isso que eu queria estar mostrando. Infelizmente, nenhum desses dá pra ganhar. Só aqueles do Godzilla. Então, se você quiser ganhar, ainda dá, beleza? Fique esperto aí. Que eu vou estar mostrando aí como ganhar muitos itens aí em breve. Então, se inscreve e ativa o sinal pra você não perder, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!